Algo Mais, Letra e Música, Voló, 1971 A respeito de Algo Mais, conta-nos em uma de suas crônicas o compositor e poeta Volodymyr Burzewski, amplamente conhecido como Voló. Esse é um dos meus poeminhas que nasceu canção. Reporta-se a um momento crucial em minha vida. Aos 16 anos, a cabeça cheia de indagações, considerava Deus injusto por eu haver nascido sem ter sido consultado. Pode parecer estranho, mas de um jeito ou de outro, não nos perguntamos às vezes algo parecido? Não existe uma resposta humana satisfatória para tal pergunta. O livro das respostas, contudo, apresenta uma narrativa, pelo menos igualmente contundente, E alguém que conheceu o personagem principal, ainda por cima chama o evento de prova. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 8 Mas então Jesus Cristo morreu por mim antes mesmo de eu haver nascido? Isso também é injusto. Assim, no embate entre essas duas injustiças, segundo a minha opinião, Que de uma fronte inclinada e olhos fechados, brotou uma oração de criança, Senhor, faça de minha vida o que quiser. Desse dia em diante, ele o fez. Começou reduzindo a pó o soberbo juiz que eu queria ser, E continuo até hoje levantando do pó o antes perdido pecador. Tempos depois, relembrando aquele instante de contrição, Versos nasceram dizendo, Antes mesmo que eu fosse alguém, tu me amaste e me disseste, Vem. E até hoje a oração de fechamento continua valendo. Ensina-me, Senhor, a amarte. A respeito do compositor Volot, Nos conta abaixo seu parceiro de composições, Silvestre Kullman. Conheci o trabalho do Volot inicialmente, Através da gravação da canção Algo Mais, Pelo grupo Vencedores por Cristo. Em meio a canções americanas traduzidas, Surgia esta marcha bem brasileira. Muito tempo depois, Comecei a frequentar a comunidade de Jesus em São Paulo, E lá estava Volot. Um dia ele declamou um belo poema, E após o culto, Cheguei dizendo, Esta maravilha tem música? Posso tentar musicar? E assim surgiu a primeira parceria nossa. Volot constrói trocadilhos maravilhosos como, Enquanto sou um sujeito, Sujeito a meus predicados, Para crescer o amor na vida, E aquecer a morna vida com real calor. Quem abrir meu livro, Vai ver com meu livro, Cada servo meu. Que os sinos dobrem, Joelhos dobrem, E dobre o amor. São também dele versos que amo. Foi meu ego que os pregos cravou, Mas teu cravo esse escravo livrou. E hoje lembro da dor que teu corpo sofreu, Para um membro do corpo, Sereu. Grato. Volô. Eu disse mesmo que eu fosse alguém, Tu me amaste e me desveste bem, Mesmo sendo tão rebelde e bom, Tu me amaste e me estendeste, Já me deste tanto amor e paz, Eu só te peço uma coisinha a mais, Pra que eu possa cumprir a minha parte, Ensina-me, Senhor, a amar-te. Antes mesmo que eu fosse alguém, Tu me amaste e me desveste bem, Mesmo sendo tão rebelde e bom, Tu me amaste e me estendeste a mão, Já me deste tanto amor e paz, Já me deste tanto amor e paz, Que eu só te peço uma coisinha a mais, Pra que eu possa cumprir a minha parte, Ensina-me, Senhor, a amar-te. 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 Obrigado.